Fala galera, mais uma cidade que a gente está descobrindo no Rio de Janeiro Rio das Flores, uma cidadezinha bem pequenininha aqui no Vale do Café A gente vai passar uns dias por aqui explorando as coisas que a gente está fazendo na região Então, vem com a gente! E a primeira dica aqui da cidade é conhecer aqui o centrinho Onde tem a igreja de Santa Teresa d'Ávila E uma curiosidade, nessa igreja foi batizado Alberto Santos Dumont O pai da aviação E aqui na pracinha, em frente à igreja A gente tem uma estátua, um busto na verdade Em homenagem a Santos Dumont Comemoração do centenário de Santos Dumont E o centro histórico de Rio das Flores é mesmo bem pequenininho Além da igreja que está aqui atrás de mim Tem mais um museu histórico que tem muita coisa sobre a vida de Santos Dumont também Mas é basicamente isso As ruazinhas pequenininhas, uns poucos restaurantes A maioria das atrações está na zona rural Porque a gente está no Vale do Café Que é a antiga região produtora de café Aqui no Rio de Janeiro, da época do ciclo do café Tinha muita fazenda, muito rica por aqui Então hoje todos os lugares viraram cintos históricos E a gente pode visitar e conhecer um pouquinho da história do Brasil E o que a gente vai fazer hoje? Além disso, também tem artesanato Tem cachoeira, tem cachaçaria Então vamos lá, Rio das Flores pra vocês A gente está hospedada numa pousada bem no centrinho do Rio das Flores Todos os lugares que a gente vai conhecer foram indicação da dona da pousada As pessoas são muito simpáticas aqui E a primeira indicação é a cachaçaria Werneck A gente chegou aqui na cachaçaria Werneck E a gente deu muita sorte Porque o mestre cachaceiro, o Silvio, ele está aqui E ele está lambicando agora Então a gente vai acompanhar todo o processo de fabricação da cachaça Isso aqui está dezenove Isso significa mais ou menos dezenove por cento de matérias sólidas Ou dezenove por cento de açúcar Acaba o processo quando fica zero de açúcar A gente zerou, a dona já zerou É só zero de açúcar E aí fica um vinho de dez por cento mais ou menos de ouro alcoólico 450 litros de moço fermentado Está sendo pré-aquecido Ele já está a 64 graus No inox ele armazena E que pode alimentar os outros barrinhos ou canelhos E também é onde a gente faz a cachaça tradicional Todo, tudo termina como? Com degustação Para a gente provar as cachaças da Werneck A gente adorou a visita Foi fenomenal A cachaçaria Werneck é muito bacana A gente viu todo o processo O Silvio é uma graça de pessoa Ele entende tudo Explicou cada pedacinho para a gente Mostrou todos os detalhes da produção E a degustação também foi fenomenal Eu nem sou muito fã de cachaça Mas eu me rendi para as cachaças da Werneck Muito legal E agora a gente está na hora do almoço Quando partiu conhecer uma fazenda de café Desses tradicionais aqui da região Essa região do Vale do Café Cheia de fazenda histórica A gente vai para a primeira agora Que é a fazenda Santo Inácio Fazer um almoço com comidinha do forno à lenha Então partiu Vamos comer, vamos comer E aí uma coisa importante para chegar aqui na fazenda Santo Inácio É não acredite no GPS Porque tanto o Meps quanto o Waze Eles apontam um caminho errado Porque eles apontam pela estrada da fazenda Santo Inácio Que não consegue vir aqui para onde rola o almoço Na fazenda Santo Inácio Então você vindo O Waze vai te mandar entrar Na direita Na fazenda Santo Inácio Mas segue um pouquinho mais à frente Vai ter uma outra entrada Com a plaquinha fazenda Santo Inácio Então segue a placa E deixa o GPS um pouquinho de lado Olha que charmoso lugar Tudo com o Móvel Colonial Tudo bem de época Parece uma viagem no tempo E o cheiro da comida já está uma delícia Depois de quase explodir De tanto comer Na fazenda de Santo Inácio Uma comida deliciosa Um gostinho de comida de voa Foi muito legal A gente agora veio fazer um passeio Primeira fazenda Com o tour guiado aqui Fazenda histórica do Vale do Café Que é a fazenda do Paraíso Com Z Porque escrevia assim na época Tem outra fazenda do Paraíso Em vassouros Mas não é essa Fazenda do Paraíso E é R$80 a visita guiada por pessoa E a visita durou uns 2 horas mais ou menos A gente vai conhecer a fazenda agora E vale combinar com a Florarte Que é um centro de artesanato Que tem aqui Que são artesãs locais Também que fica bem aqui do lado Dá 5 minutinhos de carro A gente acabou de passar por lá Só que lá não pode filmar nem fotografar Então só anota aí a dica Que tem o Florarte aqui pertinho E combina com a fazenda do Vale do Paraíso Então vamos Tchau 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 Voando aqui no nosso primeiro dia em Rio das Flores A gente está no Mirante dos Sonhos Que é um lugar super alto Um pouquinho afastado da cidade Tem um visual incrível A gente perdeu a melhora do pôr do sol Porque tem um super subidão A gente pulou o pneu Mas a gente chegou aqui em cima Para ainda pegar a luz apagando E é lindo de verdade Tem estrutura com rede Tem a vista Umas mesinhas Um barzinho pequenininho Então é um lugar bacana Para curtir o fim do dia A gente vai aproveitar O restinho das luzes se pondo E a gente se vê amanhã Aqui em Rio das Flores A região aqui em Rio das Flores Tem algumas cachoeiras Como essa que está aqui atrás de mim A gente veio no mês Que está muito frio Então a gente vai passar E só olhar Não vai ter banho de cachoeira dessa vez não Mas fica a dica Porque aqui tem cachoeira sim E você pode ter Um contato com a natureza Relaxar bastante Aproveitar Um banho de cachorro Por aqui também E agora a gente está Na nossa última parada Aqui na região de Rio das Flores Na verdade não está mais na cidade Não está mais nem no Rio de Janeiro A gente atravessou o Rio Preto Veio para o lado de Minas No município de Belmiro Braga Para visitar essa igreja enorme aqui E o pequeno povoadinho Onde ela fica Que é Três Ilhas Que é uma região toda tombada Porque essa igreja Foi construída pelos barões de café Lá no século XIX 1878 É a matriz de São José do Rio Preto Ela é toda de pedra Linda Uma construção maravilhosa E todos os casarões aqui ao redor Também são bem coloniais Bem da época Então está tudo muito preservado É tombado Vale a paradinha Fica um pouquinho distante Levou uma meia hora Para chegar até aqui Mas vale E fica como última parada E olha que fofura O casário colonial Aqui de São José das Três Ilhas São casas bem típicas Todas preservadas Coloridas Com aquelas janelas E portas bem antigas É um lugar super fotogênico Estou me divertindo rolo E a gente está falando De um povoado muito pequenininho São José das Três Ilhas Não tem nem 300 habitantes É um lugar de tipo assim A rua indo A rua voltando Mas muito casario histórico E a igreja Que é o ponto alto aqui Tem pousada Tem restaurante Se quiser ficar por aqui Curtir a região Com um pouquinho de mais calma Para ficar por aqui também E assim a gente se despede Aqui desse final de semana Na região de Rio das Flores Espero que vocês tenham gostado Das atrações Que a gente apresentou Para vocês nesse vídeo E a gente se vê nos próximos Beijo Até a próxima Tchau, tchau